Vaqueiro Padrão Eu não tenho prova, tô com grana de dia Derrubo a casa de dois, mulher na cama E essa é especialmente pra vaqueirão Rogério que cê traz e bota Comprei dez carne cortada e dividi com a mulherada Sou rico, ganho dinheiro e adoro vaqueirada Usa corrente de ouro, sou chamado de doção A mulherada me conhece, eu tenho voz, eu pego a dor Sou filho do rei do gato, meu esporte é vaquejado A mulherada não senta tão Minha maior felicidade é andado Feito o fato, ser chamado de patrão Olha aqui vaqueiro padrão Vaqueiro padrão Vaqueiro que cê garante, puxa, foi no alazão Vaqueiro padrão Não tem problema com grana de dia Derrubo a casa de dois, mulher na cama Vaqueiro padrão Vaqueiro padrão Vaqueiro que cê garante, puxa, foi no alazão Vaqueiro padrão Não tem problema com grana de dia Derrubo a casa de dois, mulher na cama Eita, porrozão Rogério que cê garante, puxa, foi no alazão Comprei dessa reportagem, dividi com a mulherada Sou rico, ganho dinheiro e adoro vaqueirada Usa corrente de ouro, sou chamado de doção A mulherada me conhece, sou playboy, sou pegador Sou filho do rei do gado, meu esporte é vaquejado A mulherada, a ostentação E o pai da felicidade é andado Feito o fato, ser chamado de patrão Olha aqui vaqueiro padrão Vaqueiro padrão Vaqueiro que cê garante, puxa, foi no alazão Vaqueiro padrão Não tem problema com grana de dia Derrubo a casa de dois, mulher na cama Vaqueiro padrão Vaqueiro padrão Vaqueiro que cê garante, puxa, foi no alazão Vaqueiro padrão Não tem problema com grana de dia Derrubo a casa de dois, mulher na cama Corrazão Rogério que cê é classe, banda Eu comprei um cavalo novo e chorei na vaquejada São povo vaqueiro pode ser para a boiada Abra a porteira de foto, olho no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo e chorei na vaquejada Meu parceiro pode ser para a boiada Abra a porteira de foto, olho no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Olha que eu tô, tô, tô gastando meu dinheiro Eu tô, tô gastando meu dinheiro Eu comprei um cavalo novo, florei na vaquejada Tocou vaqueiro, pode ser para a boiada A pra curteira que bota um boi no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo, agora não tem jeito Para ser no disputo, eu sempre sou o primeiro A pra curteira que bota um boi no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Olha que eu tô, tô, caçando meu dinheiro Eu vou, caçando meu dinheiro Eu tô, caçando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu vou, caçando meu dinheiro Olha que eu tô, tô, caçando meu dinheiro Eu tô, caçando meu dinheiro Eu tô, caçando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu vou, caçando meu dinheiro Eita, pancada, veja suingada Vamos, vamos, vamos Eu comprei um cavalo novo, me torri na vaquejada Tô bom vaqueiro, pode ser para a boiada Dá pra porteira, me bota o boi no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo, me torri na vaquejada Tô bom vaqueiro, pode ser para a boiada Dá pra porteira, me bota o boi no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Olha que eu sou, tô ganhando meu dinheiro Eu tô ganhando meu dinheiro Ou E é porrazão Rogério do Caglo se fouando Eu comprei um cavalo novo, misturei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiara Abre a porteira, me bota o pôr no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo, vou embora não tem jeito Parecendo eu tudo, eu sempre sou o primeiro Abre a porteira, me bota o pôr no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Olha que eu tô, tô, gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu vou gastando meu dinheiro Olha que eu tô, tô, gastando meu dinheiro Eu tô, gastando meu dinheiro Eu tô, gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu vou gastando meu dinheiro Ei, isso é sucesso Isso aqui é Rogério Dutra, classe banda Ao vivo Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar Ele vem, eu ando é de Ferrari Sou herdeiro na usina Meu pai tem uma rede de posto de gasolina Meu pai tem uma rede de posto de gasolina O posto do meu pai é um posto profundo O dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O posto do meu pai é um posto profundo O dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Olha reclamar de que eu moro até no céu Reclama de que eu moro até no céu O pé mesmo, mas que eu falo em belado Foi de pincel Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro na usina Meu pai tem uma rede de posto de gasolina Meu pai tem uma rede de posto de gasolina O posto do meu pai é um posto profundo O dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O povo do meu pai é um poço profundo O dinheiro não acaba, nem que se acabe o mundo Exclamar de quê? Eu moro até no céu É mesmo assim, eu falo em melas, erros em pincel Exclamar de quê? É mesmo assim, eu falo em melas, erros em pincel Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só pra minha profissão, pra gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem um banquete, posto e gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem um banquete, posto e gasolina O bolso do meu pai é um moço profundo De errar não acaba nem que se acabe o mundo O bolso do meu pai é um moço profundo De errar não acaba nem que se acabe o mundo Olha reclamar de quê? Tão morro até no céu Volto mais fior, falo e melado, peito em céu Reclama de quê? Tão morro até no céu Volto mais fior, falo e melado, peito em céu Reclama de quê? Vão embora até no céu, me penso mais que eu falo em meu lado, vejo o pincel Reclamado e creio, vão embora até no céu, me penso mais que eu falo em meu lado, vejo o pincel A pegada mais suigada do momento Reclamado e creio, vão embora até no céu, me penso mais que eu falo em meu lado No alto eu tô chamando, tá com meu gado, primeiro cabelo, cavalo selado A mulherada grita na abacada, tomando isso e cerveja gelado E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o cicó de sala É pra todo lado, te bate o chapéu E Loreta e Morena, ela é do lado, tô de mel Logo tô chamando pra correr o carro O vaqueiro tá sentado, cavalo selado A mulherada grita na abacada, tomando isso e cerveja gelada E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o cicó de sala, olha pra todo lado Se bota o chapéu, lá tá no olho que tem arena Os olhos com esse pé, o lobo tô chamando pra correr o carro O vaqueiro tá sentado, cavalo selado A mulherada grita na abacada, tomando isso e cerveja gelada E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão E é sucesso! O vaqueiro ama! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o cicó de sala, olha pra todo lado Tem bota o chapéu, tem loura e tem morena, olha pra lá, me pôr de mel Loco tô chamando pra correr o carro O vaqueiro descendo, cavalo selado A mulherada grita na abacada, tomando isso e cerveja gelada E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida de tapicha, me sentava lá nação Quando chega na faixa, derruba o golechão, se é vaquejada, se é meu sertão A rocha, mamãe A rocha, mamãe A rocha, mamãe Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, veio desmatelado Maria reclama, que sou meio casado Hoje cheguei em casa, ela não achou ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, veio desmatelado Maria reclama, diz que sou bem casado, hoje cheguei em casa e ela não achou ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Eita, sucesso! Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, veio destatelado Maria reclama, diz que sou homem casado Hoje cheguei em casa e lá não achei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que sou homem casado Hoje cheguei em casa e lá não achei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela tem Maria foi imbrando mas eu sei que ela vem Maria foi imbrando mas eu sei que ela tem Maria foi imbrando mas eu sei que ela vem Maria foi imbrando mas eu sei que ela vem Eita, suzé! A rocha, mamãe? A rocha, mamãe? O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda sai A solidão aumentou É muito ruim cê ter você aqui Você tá chorando lá fora E chove chuva rebolhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda sai A solidão aumentou, é muito ruim você ter você aqui Você tá chovendo lá fora, que chove chuva vem molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não, o fim da noite aumenta quando é madrugada Ai se você não sou nada, a cama tá vazia e coberta gelada Ai se você não sou nada, o fim da noite aumenta quando é madrugada Ai se você não sou nada, a cama tá vazia e coberta gelada Ai se você não sou nada, o fim da noite aumenta quando é madrugada Ai se você não sou nada, a cama tá vazia e coberta gelada Ai se você não sou nada, o fim da noite aumenta quando é madrugada Ai se você não sou nada, a cama tá vazia e coberta gelada Ai se você não sou nada O melhor do forró, Rogério do C. Clase e Banda A atualidade está aqui, Rogério do C. Clase e Banda Eu D。 Eu dei PT, bebem de marra, cada tono grau, tono grau, tono grau Vem pro boteco, e seu canaco, e cacha-seiro zobe assim Eu dei PT, bebem de marra, da tono grau, tono grau, tono grau, grau Vem pro boteco, e seu caneco, e cacha-seiro zobe assim E é sucesso, simbora! Eu devo ter, bebi demais, eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enxerga o caneco, e cacaceiro, bebe assim Eu devo ter, bebi demais, eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enxerga o caneco, e cacaceiro, bebe assim Eita, pancada, rea sangada! Eu devo ter, bebi demais, eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enxerga o caneco, e as novinhas, bebe assim Eu devo ter, bebi demais, eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enxerga o caneco, e as novinhas, dança assim Eita, sucesso! Rogério dos Teclados e Banda A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Logo eu E me achava o tal Logo eu E pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Meu assunto O culpado fui eu Queria ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Virei até manchete nos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai 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 A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Eu que não bebi Eu que não bebi agora eu sou o bebê Eu que não sofri agora eu sou o Samen Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora eu sou o bebê Eu que não sofri agora eu sou o Sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo E olha eu gostando de alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que julgue a de mim Que só quer me pensar Mas tudo isso é bom É bom para saber Eu não devia confiar em você Olha como eu sou agora Sou o pó da rabiola e só vou parar Se o dono do mar pensa usar Eu que não bebi agora eu sou o bebê Eu que não sofri agora eu sou o Sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora eu sou o bebê Eu que não sofri agora eu sou o Sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho um coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente vejo tudo por água abaixo E olha eu sofrendo por alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que julgue a de mim E só quer me pisar Mas tudo isso é bom É bom para saber Eu não devia confiar em você Veja como eu sou agora Sou o pó da rabiola e só vou parar Se o dono do bar Se o dono do bar mesmo sabe Eu que não bebi agora eu sou o bebê Eu que não sofri agora eu sou o Sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Hoje em dia será que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa explicar nada Melhor não estragar a marca Você sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada é comigo A porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada é comigo 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 Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada é comigo Se a melhor versão tá deitada é comigo Hoje em dia Hoje em dia você beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beisei Falaram bem do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E nem precisa explicar nada Melhor não destacar a madrugada O moço sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada é comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada é comigo Eu sou né Obrigado.